O Fabinho gosta de mim, não se expanda, não tá indo. Golaço! O Mochado dele tá pronto. Vamos! Nada, nada, nada! O Pires tem que ficar mais! Pra frente, pra frente! Bate logo, bate logo, bate logo, bate logo! Bate, bate, Pires! Bate, bate! Bate! Golaço! Vixe o Pires! É muito gol aqui, hein? Vou vender barato pra você! Golaço! É até gol de chaleira, galera! Abre! A sorte do juiz é que foi gol! Vai, ó! Ataca a bola! Vai, ó! Ataca a bola! Vai, ó! Vai, ó! Vai, ó! Vai, ó! Vai, ó! Vai, ó! Ele tá jogando aqui, né? Você tá vendo só um, João, né? Não! Ele tá jogando aqui! Né? É! Mas ele não passa no meio do campo lá de lá, não! Ele só corre aqui, né? Não! Presta atenção pro seu irmão! Mesmo se ele tiver que fazer uma cobertura ou alguma coisa, ele não vai pro outro lado pra acompanhar, pra ajudar! Só corre aqui, né? ... ... Não para o tempo já se faxou em toda uma dificuldade! ... ... O que aconteceu? Linda, linda! Linda, linda! . O que é isso? O que é isso? É o juiz né? Você tá parecendo uma garida, não é o polaco? É rápido! Vira, cheque! Cheque! Linda garota! Vira, vira! Vira, vira, vira! Hã? 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 Volta, volta! É, isso é melhor, não é, Mauro? É menos pior, né? Linda, garoto. Boa, Caio. Amei, amei, amei. Isso. Boa. Que isso é piso? Amei, amei. É, Mauro, você foi abrir a boca. Ixi. É, Angana? Eu não sei se fosse morrer. Eu não sei se fosse morrer. Não sei se fosse morrer. É. Agora, eu não sei se endereçam. Mas eles zeram as faltas. No segundo tempo, zeram as faltas, cara. Não estou entendendo mais nada desse juiz, não vou falar bem a verdade do juiz. Aí o Mauro abriu a boca para falar do juiz. Tem que fazer gol. De canhota, hein? Olha o gift card, menina. Vamos lá. Fez igual a Borra. É que tem hora que o Willian tem que ser mais objetivo, cara. É que tem hora que o Willian tem que ser mais objetivo, cara. Pois é, a hora que brinca demais, é. Sim. Uh-huh. Boa, Filipe. Boa, Filipe. Boa, Filipe. Boa, Filipe. Boa, Filipe. Boa, Filipe. Uh-huh, uh-huh. Agora que é três Agora que é três Falta Nossa, boa, Caio A gente tirou a bola A gente tirou a bola Nossa Vamos, Caio Vamos, Caio Que falta ele vai Vai, William Pega a bola, William Falta a de seis, William Pega a bola Vamos, Caio Vamos, Caio Vamos, Caio Vamos, Caio Vamos, Caio Demorou muito Como é isso real? Como é isso real? É verdade? Vamos, Caio Para! Para, Caio O Júnior gosta de emoção, bicho. O Júnior gosta de emoção, o Júnior gosta de emoção, bicho. 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 O Júnior gosta de emoção. O Júnior gosta de emoção, bicho. 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 Boa! Boa, Beleza! O que é isso? Boa, Caio! Ô, Fabinho! Ô, Fabinho, fez um gol! Pode entrar agora, um aí, Fabinho! Ô, Fabinho, foi! Ô, Fabinho! Ô, Fabinho, também! Ô, Fabinho! Ô, Fabinho! Ô, Fabinho! Ô, Fabinho! Ô, Fabinho! Eu gosto do jogo quando tá quase empatando. Se o jogo estiver muito longe, eu tenho jeito que eu não vou. Ô, Fabinho! 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 Tô já arrumou! Ok, foi ele para depois 962, mas! São Paulo Filipe, né? Tô aqui, metabolismo! GRINHO! Mamãez! Comanda de dar deixe uma pal trovinha! Ô, Fabinho! Acheia comem, tá hor ét 구xinho...